Eternamente Chamamos ao palco o presidente do Corinthians, o senhor André Sanches Parabéns, Corinthians André Sanches recebe na mão do presidente Lula Uma placa comemorativa pelos 100 anos do Corinthians Futebol Clube Passinho à frente, por favor, para as fotos ali Maravilha Agora, por favor, presidente Fique no palco para entregarmos o prêmio Que é a principal razão de estarmos aqui Quer falar? Só um minuto, por favor Só um minuto, por favor Queria agradecer a presença de todos Obrigado aí pela homenagem Parabenizar o Fluminense Em nome do Fluminense e Curitiba E o ABC, parabenizar A todos os clubes do Brasil Você ser primeiro Ou ser rebaixado Como o meu time já foi É doloroso, mas é orgulho de voltar Na primeira pela porta da frente E quero dizer Que todos os time Estava indo bem Estava indo bem Mas isso não era para o Fluminense Isso era para o Corinthians Bom, boa noite Boa noite, obrigado Bom, continuando Continuando, eu gostaria Gostaria de chamar ao palco O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes O governador do estado Sérgio Cabral O ministro dos esportes Orlando Silva E o presidente da CBF O senhor Ricardo Teixeira A S&P A S&P A S&P